E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, A10C Warthog, A10C Warthog, o título deve ser alguma coisa como A10 Reabastecimento Aéreo, é pessoal, dando continuidade aos nossos vídeos aqui do A10, enquanto o F15 não sai, nós vamos repostando alguns vídeos do A10, que não é tutorial não pessoal, é só para desenferrujar mesmo, estamos aqui no mapa de nevada, nosso mapa de treinamento, vamos usar uma área aqui rapidinho, só para fazer um reabastecimento aéreo, o A10 aqui está com 7 mil libras agora, quando ele encher o tanque vai ficar com 11, por isso vamos decolar rapidinho aqui para o treino ficar longo, let's fly, vamos voar! Vamos decolar, decolar aqui, recolhendo o trem de pouso, desligando esse barulho chato, para quem não sabe tem um botão aí só para isso, recolhendo o flap e apontando para o A1 aqui, o nosso avião tanque está logo ali na frente pessoal, vai ser rapidinho, e eu não vou encher o tanque não, coisa rápida, vou só desenferro já aqui, todo mundo sabe que a posição de reabastecimento do A10 é meio chata, por causa da posição do canopê aqui, a estrutura dele aqui é grossa demais, sua visão fica ruim, por isso você tem que caçar um jeito de se virar, espera aí, enquanto isso, só ligar o, configurar o rádio aqui, acho que é 251, 251 e o tacã dele é 22x, 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 TR, parece que está funcionando em TR, só perguntar ele aqui, espera aí, onde ele está e que altura, né, na verdade, que altura ele está? Texaco, 1, 1, infield, 1, 1, request rejoin. Alô? Não, é 251, filho, é, ronho, hein? Bora lá de novo. Tem alguém em casa? Ok, 12 mil pés. Velocidade média de aproximação 230. O Tacan eu já liguei aqui. Vou só acionar ele aqui. No caso aqui, o Tacan nessa setinha aqui, a mais fina, que está a mais ou menos 15, a minha direita. Deixa eu virar aqui. Ele falou 12 mil. Nessa seta aqui, a distância, 17. Eu vou achar o avião tanque só com essa informação aqui, só com o Tacan, pessoal. A não ser que tenha um auá aqui na área e ele te dá o rumo. Mas basicamente é esse aqui. Se você não souber o Tacan dele, você vai dançar feio. 12 mil pés. Beleza. Está à nossa frente, a 18 milhas. Esse mesmo? Está para a esquerda. Isso mesmo. A direção é esse aqui. A distância em milha diminuindo. Aqui está longe. Só confirmar com ele. Mapa de nevada. Eu ainda coloquei umas nuvenzinhas aqui para ficar mais... O pessoal gosta dessas nuvens aqui no DCS. Quando ela estiver funcionando mesmo aí, vai ser bom. Opa, já achei ele. Eu estou vendo um pontinho bem aqui no Rude. Vou dar um zoom para vocês. Olha ele lá. Beleza. Vamos ligar o piloto automático. Deixa eu apontar lá para o rumo. E já vou... Aqui a liberação do bocal. É o macete. Eu configuro um controle para ficar bem fácil na mão. Porque o A10 é chato de conectar. E toda vez que ele desconecta, você tem que levar essa alavanca para a posição de novo. Na vida real, você só faz um toque com a mão. Aqui não. Como é tudo virtual, tem que ter uma coisa na mão aí para ficar fácil. O resto é paciência. Eu digo assim, a posição de reabastecimento, o canopio aqui do A10, essa estrutura atrapalha demais. Eu não sei como é que é na vida real, mas para nós aqui, Deus me livre. Vou deixar o rádio pronto aqui. O vídeo vai ser curtinho, pessoal. Vou tentar só conectar ali e colocar um pouquinho de combustível. Falar para aí que eu estou aqui. Beleza. Quando eu chegar próximo dele, eu falo de novo. Vamos chegar por baixo. Por causa da turbulência. Epa! O que é isso? Vai ficar de frente para o sol, não. Vai, cara. Pelo amor de Deus. Com a cara para o sol, não. Não faz isso comigo, não, filho. Ah, beleza. Ora lá. Aí, a turbulência. Viu? Dando uma barangada. A turbulência nas configurações está ligada. Mas é coisinha de... Balera, como diz o outro. Deixa eu fechar a boca aqui, pessoal. Descesso hoje. A-10-C. Reabastecimento aéreo. Passa não, filho. Passa vergonha não. Vamos ver se ele autoriza. Autorizou, não. Estou procurando um comando aqui, pessoal. Autorizou, beleza. Vamos ver se a gente acha uma posição boa aqui. O ruim é quando ele for fazer a curva dele, filho. Devagar, devagar. Tudo ok. Espera aí. Só para facilitar a vida dele. A dele não, a minha, né? Bora lá. Ixi, acabei não configurando a manete, filho. Agora vai desse jeito. O certo é você configurar a manete bem suave, filho. Tenta deixar a sonda visível. Dá uma trimada aqui, pessoal. Autorizado. Vamos ver se dá para fazer aqui. Devagar, devagar. Devagar. Não vai pegar, não. Ah, pegou, filho. Ah, o que eu falei? Devagar. Quando eu falo que ele não vai pegar, ele pega. Então, eu vou ficar com a boca fechada. Antecipa os movimentos dele, ó. É isso aí. Vamos ver se a gente consegue aqui. Olha lá, soltou de novo, filho. Agora vai fazer a curvinha dele. Ei, meu Deus do céu. Essa curvinha dele já me deixou grilado, filho. Espera aí, pessoal. Deixa eu pegar ele ali. Não tem problema não. Fazendo curva ou não, a gente tem que conectar. Vai vir, ó. Chega o F15, filho. É o mesmo processo, filho. É o mesmo sistema de sonda. Só que não tem esse canopi na sua cara aqui, tampando a sonda, né? Deixa eu esticar o pescoço aqui. Não tem jeito, filho. Tem que esticar o pescoço mesmo. Pega. Olha, filho. Tá de... Tá de manha hoje? Tá de manha hoje? É hoje, né? Ah, pessoal. No mês de julho, fofo, tem vídeo de reabastecimento aéreo de todas as aeronaves que eu tenho, viu? Durante o mês de julho, fofo, tem reabastecimento aéreo. Todo dia, acredito eu. Rapaz, a manete aqui tá me matando, filho. Tá escutando o giro do motor? Deixa eu ver se eu consigo manter ele ligado com o desulado. Pega. Eu ia ter configurado a manete, filho. Pega. Obrigado. Você está tomando o fio. Aê, não. Vai soltar. Vai soltar. Tá escutando o som do motor, girando, pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. Ele não tá configurado. É que é negócio. Se vira, parceiro. Olha lá, soltou de novo. O problema não, o problema não, o problema não, gera horas de reabastecimento. O problema não, a manete tá desregulada, filho. Ô, meu Deus. Que vergonha. Pega aí, pega aí. Pega. Pega não. Contact. You're taking fuel. Deixa eu manter a manete quieta aqui. É, parece que é aí. Ih, vai soltar. Tá. Tá. Mantenha, mantenha calma, mantenha calma, mantenha calma. Vai, tanque, enche, pelo amor de Deus. Ih, ih, ih. Ah, já deu 11. Na hora que começa a entornar, o tanque encheu. Vai, com Deus, amigo. Obrigado. Deixa eu ir embora. Ó. É só caça que faz cavalinho aqui, não, pessoal. Nós também faz. Volata, volata. Nós também faz. Dá pra perder a altitude. Pronto, pessoal. Acabou o sofrimento. ADIC, Warthog, fazendo vídeo de reabastecimento aérea, pessoal. Coisinha simples. Coisinha simples. Tem que praticar, você viu, ali. E o pior não é isso. A manete tá desconfigurada, viu. Toda hora, tá bom. Tem problema, não. Como eu falei, pessoal. Como eu falei, pessoal, isso aqui é aquelas sequências de vídeo do A10. E lembre-se bem. E lembre-se bem, mês de julho, durante o mês de julho de 2023, só vai ter vídeo de reabastecimento aéreo de todas as aeronaves que eu tenho. Durante todo o mês, de todas as aeronaves. Já fica programada aí. Vai ter mais vídeo do A10, é só acompanhar no canal aí. Naquele esquema. Gostou do vídeo? Dá o like. Não gostou? Dá o dislike. Mas o principal é compartilha o vídeo, pessoal. Senão o YouTube não distribui. Aí, nevada. Esse sol aqui é bonito demais. Valeu. Fui. Fui.